E aí galerinha, beleza? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal de pesca. Galerinha, seguinte, esse vídeo não foi gravado pra agora, foi gravado agora no final do ano, porém como tá chovendo muito no Espírito Santo, a galera deve saber pelos noticiários aí, então como não tinha o que postar, não tem como gravar, eu falei, vou postar esse vídeozinho, que é um vídeozinho legalzinho de pesca aí também, tá? Então conto com a compreensão de vocês e que vocês deixem o like pra incentivar a gente a continuar gravando esse tipo de conteúdo. E rapaziada, acabando a chuva, cara, eu tenho algumas surpresas pra vocês, eu tenho uns locais que eu vou gravar aí muito da hora. Acompanha o videozinho aí, dá um dedo no like, cara, porque eu não ia nem postar, vou postar por vocês, porque eu sei que vocês estão ansiosos aí pra vídeo novo, tá bom? Então um forte abraço, vamos pro vídeo e vamos que vamos! E aí galerinha, beleza? E aí galerinha, beleza? Vamos começar mais um vídeo, estamos no mesmo lugar, certo? Dá uma filmada aqui, chefe, no mesmo lugar, porém hoje não tá chovendo, cara. E não tem ninguém, só tem a gente. E hoje a gente vai fazer uma pescaria de camarão, eu chamo de camarão natural, mas na verdade é camarão vivo, cara, é isca viva. Filho, mostra a nossa isca pro povo. Olha lá. Coloquei aqui, ó, uma bombinha, a bombinha que ela fica jogando o ar ali dentro, é uma bombinha pilha, ó, e ela solta o ar por aqui. E eu tô com aquela mesma bateria daquela vez, já mostrei uma vez esse equipamento. Véi, é extremamente útil, muito legal, os camarão tá tudo vivo, olha lá. Tá vendo? Todos vivos. Quer ver? Olha lá, olha lá, tudo correndo, olha lá pulando. Aí, todos vivos. Então a gente vai pescar hoje com o camarão vivo aí, a quem diga de que o resultado é muito maior, cara. Então eu comprei aqui 4 dúzias, como não tá tão cedo, então 4 dúzias vai dar pra gente se divertir até umas horas aí. E eu vou armar o equipamento, e vocês já voltam aí, já com o equipamento todo armado, e a gente já vai pescar. Não se esquece do like, hein? O like é extremamente importante. Acompanha, galerinha, vamos que vamos! E eu tô usando o molinete hoje, aquela vara de costão minha mesmo. É a Seabolt 5, e o molinete que eu tô usando é o Trinca 6000, cara, ó. E eu botei um nylon nele bem especial, é um nylon 30, é monofilamento, mas é extremamente resistente, não sendo possível você arrebentar com as mãos. Ele veio com, esse aqui eu uso na praia, então ele veio com dois carretéis desse, um eu tenho uma linha bem fininha, que é a linha 18, e o outro eu tenho essa linha 30, que é pra esse tipo de pesca. E o anzol que eu tô usando, ó, eu fiz aquele esquema que o anzol fica flutuando, ó, vem a linha, aí ó, não sei se dá pra pegar aí. Botar o dedo aí, entendeu? Aí na ponta tem um anzol, diz que o cara da pesca, lá, falou pra mim, que esse anzol é próprio pra esse tipo de pesca, ó. Diz que é próprio pra esse tipo de pesca. E na ponta, uma torpedo, show? Na ponta, uma torpedo, então, o chumbo vai bater no chão, e a linha vai ficar pra um lado e pro outro, dando aí a opção do camarão ficar nadando e chamar mais atenção dos peixes. Por que que o anzol vem antes do chumbo, e não o chumbo depois do anzol embaixo? Porque dessa forma aqui, fica mais sensível, rapaziada, pra trabalhar e pra você sentir na linha. Então vem aqui, chefe, que eu vou colocar o camarãozinho aqui, ó. Filho, qual que nós vai pegar? Um grandão ou um pequenininho? Eu quero um pequenininho. Pequenininho, cara? Vamos pegar aqui, ó, esse aqui tá de bom tamanho. Tem duas opções de iscar. Você pode tanto iscar nesse chifrinho dele aqui, ó, como iscar na traseirinha dele. Eu prefiro iscar aqui nessa traseirinha, porque eu vou explicar pra vocês. Ó, na traseirinha dele. Por quê? Se você isca aqui, no biquinho dele aqui, nessa parte aqui do meio, você pode acontecer, é meio que impossível, mas acontece de você matar ele, se você acertar algum ponto ali, aonde não deveria. Vou botar ele dentro da água pra explicar. E também, ele fica mais largo, pois o anzol fica empinado. Então ele fica mais largo pro peixe engolir. Se for um peixe menor, ele já tem uma dificuldade. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar morder a bunda do camarão, e aí ele já vai matar o camarão. Você vai fisgar e não vai vir o peixe. Então pode acontecer isso. Já na bundinha dele, o peixe vem pela boca dele, assim, acata e engole todo. A hora que chega no anzol, tá fisgado. Então, ó, não vou arremessar longe não, porque a intenção da pesca é aqui perto mesmo. Ó lá como que ficou, ó. Ó as patinhas dele. Mexendo. Vou arremessar bem pertinho aqui, ó. Eu tenho que ir cortado. Dá uma olhada, vem aqui perto. Papai. Vai lá, senha, ó. Aqui mesmo, pertinho. Caiu ali, ó. Quinze metros ali pra dentro. E agora eu posso colocar aqui, ó. Deixar um pouquinho aberto, filho. Pra ele dar a linha. Enrola um pouquinho. Só pra dar uma esticadinha. Já era, só aguardar. Então esse é meu kit principal, assim, que é uma varinha Cia Bolt pra peixe pesada. Aí eu posso pegar até 20kg tranquilamente. E agora eu vou armar uma outra de costão também. Mas eu acho que eu vou jogar mais pra lá. Vamos armar uma outra aí. Então a gente já volta aí com a outra pronta. Chefa, uma coisa que a galera come muito no Espírito Santo e tem de fartura. Vou até pedir pra Chefa mostrar. Não sei se vai conseguir aqui, ó. Que são esses mariscos, ó. Tudo de ponta. Tudo pretinho, Chefa. Aqui embaixo, aqui. Dá um zoom. Consegue um zoom, Chefa? Não é o máximo. Não é, sim. Não vai mais? Vou lá pegar um pra vocês, então. Inclusive, dá pra comer, tá bom? Eu não vou comer. Por quê? Porque tá muito próximo da cidade. E pode ter poluição. Você tá me entendendo, Chefa? Pelo cheiro que tá aqui, com certeza. Pode acontecer de ter poluição, rapaziada. Então tem uma bactéria que faz um mal. Traz uma doença que não tem cura, tá bom? Então eu vou só pegar pra vocês. Vou mostrar como que é que a galera prepara eles, tá? Deixa eu descer lá. Filma daí, Chefa. Papai, é cojado. Tudo é coisa, ó. Papai, é coxa isso? Cuidado. Papai, isso é coxa, doido. Mamãe, isso é coxa? É. Mas vai pra cá o que eu quero. Oi. Aqui, Chefa. Tó, Fih. E aí? Você pode tirar isso aqui pra cozinhar ele, Chefa, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Tem tipo um parasita. Ó. Entendeu? Ele sai, ó. Pra você cozinhar. É melhor, mais recomendável. O que que acontece, galerinha? Isso aqui é um marisco. Isso aí é o nome científico dele, ó. E isso aqui usa também pra pescar, tá? O que você pode fazer? Você pode pegar aquele punhado. Não precisa... Eu cortei, mas não precisa você cortar. Só de você puxar da pedra ele sai, tá, Chefa? Esse sai fácil. Você bota na panela e cozinha. A hora que ele estiver pronto, ele vai abrir. Ele vai abrir. Aí vai estar alguns brancos, outros laranjadinhos. E todos eles é comestível. Eu vou abrir um aqui, ó. Ele tá semi-aberto, ó. Porque como não tem água, então ele abre, ó. Eu cortei a ligação principal dele ali, ó. E ele libera, tá vendo, Chefa? Ó. Isso aqui tudo é comestível, rapaziada. Você pode comer isso aqui inteiro, ó. Dá até pra tirar com a coiazinha, mas eu vou tirar... Papai, não pega o meu. É? Não pega o meu. Tá pegando os um aí, Chefa? Papai, por que a gente iria isso daqui pra mim? Aí, Chefa, isso tudo é comestível. Lógico que ele cozidinho, ele não vai ter esse aspecto gelatinoso, né? Então ele vai estar aí, assim, bem durinho, sabe? Parecendo um peixinho. Como que eu posso explicar? Não tem como eu explicar. Ele vai estar esse aspecto aí na foto, ó, tá? Então aí, ó, ela é presa. Quando ela prende... Vem aqui, Chefa, Pai. Ela se prende nas pedras através dessa espécie de manta, tá vendo? É tipo um nylon, ó. E quando você abrir ele, você pode comer com isso aí. Mas se você tirar, vai ser um sabor melhor. Então você pode tirar isso aqui, porque é hora de você morder, você vai sentir uma textura meio ruim. Você não vai gostar. Então você pode tirar pra comer, tá bom, Chefa? Eu passo a comer, porque aí ela fechou a bota e mexeu assim. Fechou a bota. Literalmente, ela se fecha quando ela se sente... Deixa o Pai limpar a bota. Vai, Carla, me puxa, Carla. Aí você vai ter que puxar, Carla. Vai, Carla. Vai que você tá conseguindo, Carla. Vai, Carla. Ai, vamos esperar o peixe, né? Porque até agora não veio, hein? Vai, 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 amor. Vai, tira da água. Que lindo. Meu Deus, camarão vivo. Camarão vivo. Você sabe que peixe é esse? Não. É o galo, Chefa. Fala que lindo. Papai, mas o que é que você tem uma raia? Que lindo. Que lindo. Camarão vivo. Papai, eu quero que esse é uma raia. Nossa, que barulhão. Não é uma raia. Eu quero uma raia. A raia tá lá no meio. Que coisa mais linda, Chefa. Olha isso. Olha que coisa mais linda. É, mas que peixe é esse, Chefa? Olha de lado, você vê. Aham. Tranquilo, né? Você vê de frente, você não vê. Aham. Que bonito, meu Deus. Que lindo, né? Olha, que lindo. Olha, filho. Olha, filho, que lindo. Totalmente comestível. E diz que a carne dele é muito boa, mas esse aqui eu vou soltar porque ele ainda é pequeno. Tá, Chefa? Ah, imagina. Olha a boca embaixo. Olha que bizarro. A boca onde é? Pega daí, Chefa. Que lindo. Vou embora. Muito lindo. É um galo, galerinha. É um peixe galo. Muito bonito, né? Bonito. Camarãozinho vivo. Eu peguei a varinha aqui de mão, ó. A Chefa tava com a câmera na mão. Eu esperando. Eu pego a câmera, Chefa, pra me tirar da água, pra ficar um vídeo mais bonito. A Chefa já tava filmando. Tá vendo o camarãozinho pequenininho? É, vivo. Aí eu venho aqui, ó. E mando um anzol só no chifrito dele, ó. Aí eu pego... Peguei um peixe galo, cara. Aí, ó. Eu jogo lá a cabainha mesmo. E só aguardo. Eu nunca peguei um daquele ali, hein? Bonito, né? Bonito, né? Bem grande dele. Parece um pandeiro. Um disco. Você vira de lado e é gordo. E a cor dele é linda, né? Prateado, cromado, né? Vamos ver. Quem sabe ganhou. E aí? Meu Deus! Meu Deus! Nossa! Nossa senhora, cara! Eu falei que você que tá pulando. Meu Deus! Deixou o tamanho da raia. Nossa senhora, cara. Você pegou isso? Meu Deus, cara! Pulou aí pra dizer, né? Eu falei que ela tava aqui na beirada. Eu falei. Você viu, filho? Eu vi, ela pulou assim, ó. Você quer que pegue ela, filho? Nossa senhora. Eu quero ela. É difícil, meu anjo. Aí, comeu meu camarãozinho. Nem vi, ó. Aí ela só deixou a casca. Nossa! Nossa! Por isso que ela tá caçando. Ou fugindo de predador, né? Sei lá. Não, ué. Daquele tamanho ali, você acha que ela foge? Meu Deus, cara! Possa ser que seja um engano meu e da chefona. Mas antes dela, mais cedo, nós vimos tipo uma barbatana de tubarão andando. A raia, geralmente, ela pula. Ou ela bate e desce. É, exatamente. Ou o golfinho, ele sobe e faz isso. Agora nós vimos assim, ele andando assim, ó. É. Então, eu acho que é tubarão. É tubarãozinho. Posso estar enganado. Eu falei, chefona. Repara bem. Ele andou um tempão. Eu falo, amor, aquilo ali é um tubarão. É um tubarão. Eu falei, aquilo é um tubarão. Muita gente fala que não tem, né? Como não tem, é um mar aberto. Olha o mar. Ali é aberto o mar. É. Aqui é um braço, mas é aberto. E olha a largura disso aqui, é extremamente fundo. Eu não me engano. Então, eu vi um tubarão. Possa ser que eu esteja enganado. Mas eu tenho 99% de certeza que era um tubarão. A raia? Não, essa era a raia. Essa aí era uma raia. Até porque lá, se fosse raia, ela tinha pulado. Esse lugar de todo o passeio tem raia e tubarão com coisa, tá? Polícia que não pode ficar na beira da água, cara. Então, nós vamos filmar até mais tarde hoje, tá, chefa? Porque aqui vai acender a luz daqui a pouco. Nós vamos tentar ter um resultado. Depois, qualquer coisa, sei lá. Nós vamos ver o que nós faz. Vamos botar uma mão com o camarãozinho aí. E eu queria comer um peixinho hoje, hein, chefa? Mas não foi hoje de novo, hein? É a chuva vindo aí. A chuva, galera. Começou a ventania de chuva, cara. Muito forte. Olha a camiseta. Muito forte o vento. Começou a trovão. Então, a gente vai ter que ir embora. Mas amanhã, cara, se tiver esse tempo que não estiver chovendo, a gente volta a pescar, né, chefa? A gente volta para dar continuidade, né? A gente demorou a postar dessa vez, galera, porque faz mais de uma semana que está chovendo todos os dias. Então, está difícil. E, ó. Olha o tanto de camarão que sobrou. Tudo vivo. Tá vendo, chefa? Aí, tudo vivo. Então, hoje, eles ganhou a liberdade. Então, feliz. Todos, todos vivos. E ele é de água salgada, tá? Ao contrário do que alguns pensam, é de água salgada. Então, ele não morre. Tá bom, chefa? A maré subiu, joga. Camarão não morre. Até porque a gente arremessa longe, né? É. Ele bate com tudo. Aí eles vão ver. Olha lá. Esses aí ganham a liberdade. Felizmente, se eu for levar pra casa, tem que deixar a bomba a noite inteira. E não é viável, né, chefa? Eles começam a comer um outro, cara. Aí, no outro dia, tá só o cotoco andando. Fome, né? É. Eles comem as patas. Eles comem a traseirinha. Então, eles começam, assim, a se comer, literalmente. Rapaziada, o que acontece? Como alguns devem saber, o YouTube começou a ter algumas modificações. Como esse conteúdo a gente criou pra galera jovem, criou principalmente pra adulto, que é quem geralmente gosta de pesca, sai do trabalho, né, chefa? Aí chega em casa, né, pra distrair a mente do trabalho cansativo e tal, tal, vai assistir o nosso canal. Então, esse canal é criado, é quase que inteiramente pra adultos. Porém, a galera mais jovem assiste e a gente se sente muito feliz com isso, né, chefa? Sim. Muito feliz. Então, em torno de 67% são de 18 anos acima, galerinha. De toda forma, o YouTube, ele não quer mais que os canais produzam conteúdos para criança. Até pode produzir, mas não será mais monetizado. E como a gente passou a viver inteiramente do YouTube, então, esse canal a gente vai tirar as coisas que arremete coisa pra criança, por exemplo. A nossa entrada de vídeo, que era, né, chefa? Toda colorida. Aquelas musiquinhas, aqueles coisas, a gente vai mudar aquilo. Agora, você está vendo que ficou sem, hoje. E também a capa do nosso canal, o ícone do canal, então a gente vai tirar essa coisa mais, assim, mais infantil, digamos assim. Mas o canal vai continuar aí, nós não vamos deixar de produzir, o canal não vai ser deletado, não vai ter problema nenhum, tá? A gente só está tirando isso pra se adequar ao que o YouTube pede, tá bom, chefa? Então, o nosso canal ainda é o mesmo, galera, vocês não se assustem com a capa aí, não, com o íconezinho aqui na lateral de baixo aqui, ó. Isso aí é normal, cara. A gente tem que se adequar mesmo pra que a gente consiga ainda viver inteiramente do YouTube e produzir conteúdo cada vez melhores pra vocês. É isso aí. É igual foto de Facebook, Instagram, a pessoa enjoa, daí já quer mudar. Enjoa e tem que mudar. Fim, olha lá, olha lá. Ficou o dia todo aqui no celular. O que você está fazendo? Conta pra mãe. Jogando. Vamos dar tchau? Olha lá pra câmera. Tchau. Galerinha, é isso, cara. Não dá pra aparecer na extrema, a chefa tá ali atrás da câmera. Vamos embora agora. Um forte abraço pra todos vocês. Fiquem na paz e lembrem. Isso aí, chefões? Diamante. Sai, pote. Valeu! Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri